Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e novamente eu trago uma gameplay e também um download lá no blog de um patch feito para o Playstation 2. Desta vez é o Bomba Patch 2015 com o brasileirão deste ano, feito pela equipe Jacaré com base no Ineleven 10. O jogo foi atualizado até o dia 6 de fevereiro, ou seja, está bastante atualizado com as principais transferências de lá pra cá. Antes de qualquer coisa, precisa baixar a bola de vocês aí, porque certamente alguém leu aí embaixo Campeonato Paulista 2015. Mas pode esquecer, porque o patch não traz o paulistão deste ano, apenas o brasileirão atualizado 2015, beleza? Os links vocês encontram lá no blog do canal e bora lá conferir mais uma gameplay. Olha aí as seleções, segundo o criador do patch, estão atualizadas e também com seus uniformes licenciados. Além disso, o patch traz também o Campeonato Inglês. O brasileirão da Série A deste ano. O Campeonato Alemão. A Série A Italiana. Esse extras aí, traz um punhado de clubes europeus e também sul-americanos. Olha aí, Boca, Paris Saint-Germain, Benfica, enfim. Também temos o Campeonato Espanhol. E agora sim, o brasileirão da Série B. Bom, agora na hora de selecionar as equipes, vou escolher aqui o Palmeiras, que fez algumas contratações recentes. E jogar contra o Bahia, que estão me pedindo aí há muito tempo. Olha os uniformes aí, Palmeiras já com o patrocínio da Crefisa. E aparentemente estão ok, né? O padrão segue o mesmo, 5 minutos. E dá uma passada rápida nos estádios. São 35 opções entre estádios brasileiros, sul-americanos e também europeus. Já que estamos jogando com o Palmeiras, então vamos lá no estádio deles, no Allianz Parque. As escalações aí eu deixo a critério dos torcedores. Mas vou dar uma passadinha aqui no Palmeiras. Porque vai dar pra ver que tem o goleiro Aranha, o Cleiton Xavier e também o Arouca, que foram recém-contratados. Eles estão sem número na camisa, mas poderia ter colocado algum, né? Fica bem estranho, parece meio bugado e tal. De qualquer forma, estão aí, beleza? Vou deixar rolar aqui a entrada das equipes, pra vocês olharem um pouco melhor os uniformes. E olha só... Em todos os cantos, flechas, fogos, fumaça. E a torcida cantando com muito entusiasmo. Tenho certeza absoluta que vai representar isso para o torcedor. Um alimento a mais. É claro, jogar com tudo isso. E com aquela que será de uma das maiores equipes do país. Fritz. Fritz. É claro, jogar com tudo isso. Bom galera, essa lentidão e esse excesso de lags, vocês sabem muito bem, porque eu estou jogando no meu computador, ele não é grande coisa, e aí não dá. Ou eu jogo 100% na velocidade total, sem gravação, ou então gravando ele vai ficar esses lags aí. E como a intenção é mostrar um pouquinho do patch pra vocês, infelizmente meu PC não aguenta. De qualquer forma, aí na descrição do vídeo tem um link de um tutorial ensinando passo a passo a configurar o emulador, que é o PCSX2. Ele emula direitinho o Playstation 2 no PC, e eu consigo jogar de boa aí, como eu falei, a 100% de velocidade, desde que não esteja gravando. Na videoaula, está bastante explicadinho o máximo possível que eu consegui, dá pra vocês jogarem aí de boa também tranquilamente, quem não tiver um Playstation 2. Mas desde já eu aviso que é necessário ter uma boa placa de vídeo, e também um processador dual core. Já em relação a trilha sonora do game, tem bastante música eletrônica, e música nacional também. Como não sou um grande fã de música eletrônica, nem me perguntem quem são, porque eu não saberei responder, beleza? Mas quem gosta desse tiro certamente vai adorar essa trilha sonora. Quem não gosta, eu acredito que não vai se incomodar também, já que o mais interessante, o principal do game, é se divertir, e isso aí o game faz muito bem, beleza? O que acontece? O que é isso? 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 O que é isso?